E aí pessoal, treinando muito e hoje é dia de aula de uma música que vocês pediram, mas essa foi uma das mais pedidas, vocês pediram muito, bora comigo aprender a música a boa parte. E se você é novo no canal, seja bem-vindo, se inscreve, deixa o seu like, deixa aqui nos comentários o nome da sua cidade e também uma dica para a próxima música. E nós vamos ter duas aulas dessa música. A primeira simplificada, para quem é iniciante, você que não consegue fazer alguns acordes um pouquinho mais intermediários, está começando agora, fica nesse vídeo que ele é para você. Já você que quer ousar um pouquinho, quer sair dos acordes mais básicos, então clica aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo também e vou deixar em algum lugar aqui na tela para vocês clicarem e ir para a parte 2 dessa aula. E para essa música nós vamos usar apenas 4 acordes, sendo eles, dó, sol, lá menor e fá, apenas esses 4, muito tranquilo, dó, sol, lá menor e fá. E se atentando aqui, que a sequência da música não vai ser essa, dó, sol, lá menor e fá, a sequência muda bastante, então fique atento a cifra que eu vou deixar disponível lá no grupo do Telegram. Vamos para a batida da nossa música, que será a seguinte, vou posicionar aqui no acorde de dó e vai ficar aqui, ó. Desce, sobe, 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 sobe Se você ainda não sabe essa batida, volta várias vezes o vídeo até conseguir. Para essa música ficar na tonalidade original, eu preciso utilizar o capotrache na quarta casa. Porém, eu vou utilizar o capotrache na terceira casa, porque ficou mais confortável para a minha voz. Se você perceber que na quarta casa está muito alto para você, como nós vamos tocar aqui no desenho de Dó maior, e o capotrache é móvel, eu posso mover aqui no braço inteiro do violão. Vê aí onde fica melhor para a tua voz e vamos lá comigo. Aqui com o capotrache na terceira casa, o meu caso, coloque aqui na terceira casa também para você pegar os acordes. Quando for cantar, você pode mover ele para o lugar que você quiser. Mas vamos lá. Aqui nós vamos começar no acorde Dó e a primeira parte da música original, ela só vai fazer isso aqui. E vai ficar um tempão no mesmo acorde. Porém, aqui nessa aula, talvez você não queira tocar na sua igreja dessa maneira, né? Para ficar aquele tempão, aquele silêncio todo. Então, aqui nós vamos fazer já começar a música com a batida. Talvez é isso que você está procurando. E vai ficar aqui, ó. Precioso Jesus Aos teus pés aqui estou Que eu poderia te oferecer Muito bem, agora a gente vai para o pré-refrão Que é bem tranquilo também, ó. Já estou aqui no Dó, continua. Tudo o que... Vamos para o Fá Tenho eu Vamos para o Lá menor E o Dó Aqui vai ser um pouquinho mais rápido, né, ó. Derramo aos teus pés E continua Não importa E Fá O quanto custou E o Lá menor Jesus Teu Fá Glória maior Muito bem Aí aqui passou o pré-refrão Nós já vamos para o refrão Que vai ficar aqui, ó. Já estou no Dó, permaneço Eu encontrei o meu Fá Tesouro Volta para o Dó Eu encontrei o meu Fá Precioso Então o Fá aqui eu vou usar Como se fosse uma passagem, né, ó. Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Aqui, ó, terminou o refrão, tá? E nós vamos para a segunda parte da música Que já vai começar no Dó também, tá, ó. Precioso Jesus Eu amo o som da cruz Tuas palavras São E aqui eu vou fazer um Sol São mais desejáveis Lá menor Que o mais doce meu Isso, aí você vai terminar, né, aqui no acorde de Dó, tá, o refrão E nós vamos fazer aqui, ó, uma preparação para a ponte, né, tem ali um Sol, né, da música E você vai ter terminado em Dó, ó A gente vai usar apenas Sol e Fá Porque aqui vai ficar bem estranho você sair do refrão e ir para a ponte, né, sem fazer preparação nenhuma, tá? Então é isso, Sol E vai, ó, Sol E volta de novo pro refrão, ó E aqui, ó, vai voltar pro refrão, vai voltar pro pré-refrão Ela vai repetir várias vezes, né, a música, ela é um pouquinho longa Porém a letra é curtinha, ela apenas repete ali várias vezes E vamos tentar agora tocar a música completa comigo Bora lá Precioso Jesus Aos teus pés aqui estou O que eu poderia te oferecer Tudo que eu tenho eu Eu amo aos teus pés Não importa o quanto custou Jesus, teu valor é maior Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Precioso Jesus Eu amo o som da tua voz Tuas palavras são mais desejáveis Que o mais doce mel Que o mais doce mel Tudo que tenho eu Tudo que tenho eu Eu amo aos teus pés Não importa o quanto custou Não importa o quanto custou Jesus, teu valor é maior Jesus, teu valor é maior Jesus, teu valor é maior Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Como Maria Estava você nos pés e disseste A ela esta é a boa parte Que nunca, nunca será tirada Já como Maria, estava aos teus pés e disseste A ela esta é a boa parte Que nunca, nunca será tirada Eu encontrei o meu tesão Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesão Eu encontrei o bem mais precioso E foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Se inscreve aqui no canal, deixe o seu like Me segue lá no Instagram, envia seu vídeo tocando, cantando Interage lá comigo e não deixe de colocar aqui nos comentários Uma dica para a próxima música Até o próximo vídeo